E aí pessoal, beleza? Aqui é Vinícius e você está no 3 Dungeon Masters, no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho de materiais que nós recebemos nesses dias, os recebidinhos Então assim, não foram materiais físicos, foram materiais em PDF, eletrônicos e a gente vai falar aqui, mostrando aqui no vídeozinho aqui do lado para ver um pouquinho do que a gente recebeu e falar um pouquinho também deles Mas antes de qualquer coisa, se você eventualmente gostar deste vídeo não esquece de dar aquele joinha, aquele like também Se você não for assinante deste canal, cara aqui de paraquedas aproveita e assina o canal também, porque nós temos vídeos aos sábados temos lives, estamos jogando na internet também, aos sábados à noite e às vezes nós temos vídeos às quartas-feiras também, beleza? Então para você não perder nada, assina o canal Também se você gostar e ver que alguém conhece do seu eventualmente gosta deste material, interessa por este material compartilha este vídeo também, beleza? E nos siga nas nossas redes sociais que estão passando aqui embaixo a gente sempre tem alguma coisa interessante lá para vocês darem um olhar, beleza? Muito bem, sem mais enrolação e sem mais demora, vamos falar dos materiais Bem, nosso querido amigo Erivas nos enviou este fastplay do Wargame Armas Cruzadas O Armas Cruzadas, a proposta dele é bem legal porque ele é um sistema de Wargame mais genérico que você pode usar, pegar aquelas miniaturas que estão lá encostadas de Warhammer e outros jogos de miniaturas de guerra e pegar o sistema aqui, tem algumas fichinhas até desse aqui para vocês verem tem algumas fichinhas aqui de exércitos que você pode já utilizar neste fastplay mas a versão completa tem mais coisas você pode, já com fastplay, já começar a experimentar o jogo já jogar alguma coisa e tudo mais e já dar um andamento, um proveito para que as miniaturas, por exemplo, de Warhammer que estão encostadas aí e que você não está utilizando para jogar ou então, se você estiver achando Warhammer ou qualquer outro jogo de combate de miniaturas complexo demais você pode usar essas regras que são bem mais simples são regras muito mais simples para você jogar um Wargamezinho certo? então assim, eu gostei bastante, são regras bem legais a versão completa, o fastplay está disponível na Dungeonist o link vai estar aqui, para você baixar o fastplay, vai estar na descrição do vídeo e para você adquirir a versão completa, versão PDF, ela é bem barata, R$ 6,00 também você vai adquirir aqui na Dungeonist na versão completa, vai ter as regras, com várias tabelas, esquadrões que você pode utilizar também, arquivos de peças de terreno 2D um arquivo em cor, outro é preto e branco arquivos para playmatch, para você imprimir a folha A2 arquivos de peças de terreno 3D, que você pode imprimir, recortar e montar para fazer peças 3D e um suplemento em regras para você jogar sozinho caso você não tenha um companheiro para você jogar, um oponente disponível para você jogar você pode jogar só também, beleza? então assim, é uma dica bem interessante, bem legal e barata, que você já pode utilizar para dar vencimento da vazão e dar uso daquelas miniaturas que você tiver disponíveis aí e lembrando que, aparentemente, você olhando assim, é um jogo de miniaturas modernas e tudo mais mas ele permite dar suporte também que você use miniaturas por exemplo, do Magic Knight, Day de Miniaturas e tudo mais só fazer algumas leves mudanças que você já pode utilizar também, beleza? vamos aqui para o outro material o outro material que nós recebemos aqui é o Miria de Celeste o livro do Aeronauta o Sérgio, o Alquimista Gomes que escreveu esse livro, ele já está disponível também já está disponível, vamos falar daqui a pouco quando você encontra esse livro mas vamos falar um pouquinho a respeito dele o Miria de Celeste é um mini cenário que pode ser utilizado no Old Dragon 2ª edição ou seja, opa já dá aquele aquela exclamação aparecendo em cima da sua cabeça mas a 2ª edição do Old Dragon que história é essa? que eu não estou sabendo sim o Old Dragon vai ter uma 2ª edição ao longo deste ano, de 2022 vai sair o financiamento coletivo para a nova edição do Old Dragon os materiais de playtest estão disponíveis você pode baixar os playtest do Old Dragon no site da Burro Editora e tem já muita gente trabalhando em materiais para a nova edição e este aqui já é um material que você pode aproveitar você pegou o playtest já tem uma aventura até do último Old Dragon Day já foi utilizando as regras da edição nova e você pode, por exemplo, pegar o... esse último Old Dragon Day vem um livrinho de resumo de regras que leva personagens até o terceiro nível você já pode começar a ambientar o seu grupo na nova edição do Old Dragon e ir utilizando esse cenário basicamente esse cenário aqui ele apresenta um... um local você pode utilizar até dentro do seu cenário padrão que você utiliza nos seus jogos fazendo a leitura eu vi logo isso que dá para você fazer inclusive dá até para utilizar no cenário que eu uso para os meus jogos também que eu mestre tudo para o meu grupo e basicamente você encaixa é um encaixe na parte superior das nuvens no céu do seu cenário você dá para encaixar o Miria de Celeste lá que aí ele apresenta regiões de ilhas flutuantes barcos que podem cruzar ao longo dessas ilhas tipo rios de... onde você pode navegar nos céus rios aéreos por assim dizer é que você pode navegar pelos céus e apresenta algumas mecânicas que eu achei muito muito interessante que por exemplo é o duplo que seria o seguinte um espírito um guia uma coisa assim que estaria ligado à alma do seu personagem e conforme ele for adquirindo uma outra característica a melancolia então o duplo ele é ligado com a melancolia essa melancolia seria por exemplo você estar naquela imensidão de céu velejando viajando e você dá aquela sensação de vazio de de perca de saudade esse tipo de coisa né então isso vai consumindo a alma do do personagem e quanto mais melancolia o personagem tem mas o duplo fica fica forte então o duplo que era uma coisa que só falava na sua mente né ele passa a adquirir forma poder agir ele adquirir um corpo físico começa a adquirir poderes até atributos né ele passa passa a ter até uma ficha isso me lembrou muito aquela aquela série de livros né eu não vou me lembrar em português mas tem até uma série na HBO His Dark Materials né que tem aqueles os aquelas os daimons né que são tipo os animais que são compõem parte do espírito das pessoas né e a aparição né o limbo o ref de oblivion que tem a sombra né do personagem então me lembrou muito disso eu achei muito interessante isso aí é bem bem legal pra você utilizar nas mesas de Old Dragon dá um um clima diferente né até mesmo no Old Dragon 1ª edição e se você usar sem o cenário já dá pra utilizar também uma regra muito interessante pra se utilizar e que eu gostei bastante que a pipoca dá oi pra turma pipoca e assim uma regra bem bem legal de se utilizar porque dá uma imersão maior ao jogo dá uma profundidade maior eu gostei bastante achei muito interessante e tem especializações tem religiões tem muita coisa legal que que você pode adicionar a sua mesa de Old Dragon principalmente na mesa de Old Dragon 2ª edição já é o primeiro cenário que você vai ter ele vai estar disponível no na loja da RPG com nozes o preço de R$14,99 só existe a versão em PDF certo o link pra você adquirir vai estar aqui na descrição do vídeo também por fim por fim vamos falar de uma revista virtual a gente nunca mais falou de revistas virtuais mas vamos falar de uma essa que eu recebi já faz um tempo é uma que foi tempo de falar pra vocês de conversar com vocês a respeito dela mas é a Torx a gente já falou de Old Dragon então vamos falar de jogos old school a Torx é uma revista que é baseada mesmo pra trazer material pra jogos OSR outros com renascença que foram lançados publicados aqui no Brasil por exemplo o D&D BX o Caves D&AXS o Dragon DCC e o sistema Nefastos também então ele traz material pra todo esse sistema inclusive o Dragon primeira e segunda edição também então a Torx essa capa que vocês estão vendo aí é da número zero que ela está disponível de graça vou botar o link pra vocês baixarem ela e vocês podem baixar de graça mas a partir da número um ela vai estar disponível também no RPG com nozes depois do lançamento dela já é um preço um pouquinho maior e você pode fazer a assinatura dela no site Catarse Catarse Assinaturas a partir de sete reais planos de sete quatorze trinta e nove que aí vocês vão ter algumas vantagens pra cada plano o de sete reais é o mais básico porque você recebe só a revista e o de quatorze reais a revista em PDF em quatorze reais você tem acesso ao grupo do Telegram a revista em PDF e extras conteúdo extras da revista em PDF também e por trinta e nove reais também a mesma coisa só que você vai ter a revista em formato físico e os extras também em formato físico isso já com o frete incluso nesse nesse formato nesse formato de assinatura então se você tem saudade da revista em física de pegar a revista esse aí de trinta e nove reais são trinta e nove reais aí pra você estar uma boa e o material o material o material dela é muito interessante bom eu vou só dar uma passada aqui da número zero pra vocês terem uma noção né tem muita coisa legal assim de tem aventuras tem criaturas cenários tem muita coisa legal assim de de material pra vocês utilizarem esse artefato aqui eu vou usar na minha mesa de jogo já tá decidido mas essa aqui é a número zero a número um eu vou mostrar a capa pra vocês também a número um é a mesma capa só que é com cor diferente mas é muito bacana assim uma revista muito legal eu provavelmente comece a comentar a respeito das edições um videozinho rápido a partir da número dois mas aí tá a número um já quem já assinou né o mês de de fevereiro né já recebeu a sua revista número um a revista sai normalmente a cada dia 15 dia 15 de cada mês eu acho que se você assinar agora você já deve receber ainda a número um certo então é eu gostei bastante e recomendo muito então se você puder assina aí também a torx basicamente voltada pra material ou desculpa beleza tem mais coisas que eu quero falar pra vocês mostrar pra vocês mas ainda não terminei de ler né que a gente recebeu né e uma até muito bacana que a gente recebeu e não terminou de ler ainda mas a gente vai ler e vamos apresentar pra vocês lembrando que os links pra todos esses materiais que a gente recebeu aqui você pode ver na descrição do vídeo entendeu a recomendo muito que vocês ajudem os autores nacionais autores independentes que estão trazendo coisas legais coisas novas pra pra gente certo então vão lá prestigiem essa turma aí que eles merecem bastante beleza pessoal eu espero que esse vídeo tenha sido legal tenha sido útil pra vocês vocês gostarem desse material se vocês gostarem desse formato a gente vai sempre fazendo os vídeos rapidinhos desse matéria que a gente receber comentar rapidamente apresentar eles pra vocês e caso vocês queiram a gente pode utilizar nossas redes sociais para comentar um pouquinho mais a respeito deles detalhar um pouquinho mais certo então muito obrigado que você não assinante do canal assina o canal siga nossas redes sociais e dê esse joinha nesse vídeo compartilha esse vídeo com quem você achar que vai se interessar por esses materiais beleza pessoal muito obrigado e até a próxima e aí Amém.